Olá, queridos amigos, tudo bem? Uma vez mais, o Senhor nos outorgou esta maravilhosa oportunidade de nos encontrarmos para juntos estudarmos um pouco mais o livro de Daniel. No nosso encontro anterior, estudamos Daniel 12, verso 2, onde vimos aspectos relacionados à ressurreição especial e como Deus será misericordioso com aqueles que desejavam a vinda de Cristo e justo com aqueles que traspassaram o nosso Salvador, estiveram envolvidos na sua morte e também aqueles que foram os maiores perseguidores da verdade do povo de Deus ao longo da história. Hoje, nós vamos estudar de maneira um pouco mais específica o verso 4, onde Daniel recebe a ordem de cerrar o livro até o fim dos tempos, ou até o tempo do fim. Então, hoje nós vamos abordar os versículos 4 até o versículo 10, dando ênfase especial no versículo 4, que o Senhor possa nos acompanhar. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Daniel 12, versículo 3 Verso 4 Bom, Daniel recebeu a ordem de selar esse livro, ou seja, esse livro deveria permanecer selado até o tempo do fim. Apocalipse 10, verso 2 diz E tinha na sua mão um livrinho, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Este livrinho que tinha nas mãos de Jesus, pois esse anjo forte, verdade sobre os anjos, 243, diz que era Jesus, refere-se também ao livro de Daniel que fora selado. Eu quero ler para vocês aqui alguns textos, Atos dos Apóstolos, página 585. Quanto ao que foi selado do livro de Daniel, 585, diz assim No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é a profecia e o outro a revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O anjo ordenou, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sere este livro até o tempo do fim. Então a parte do livro de Daniel que foi selada, justamente foi a parte profética referente aos últimos dias. Por exemplo, quando nós olhamos para as setenta semanas, que cumpriram-se no ano 34, até ali, segundo Daniel 8 e exclusivamente Daniel 9, Daniel entendeu. Porque todo o capítulo 9 foi dedicado a explanar para Daniel os 490 anos, ou seja, as setenta semanas. Mas os outros 1810 anos, assim como os 1260 anos, que é apresentado também Daniel 7, ele não teve conhecimento, ou seja, não foi explanado para ele. Então a parte que fora ordenado a Daniel selar, justamente foi a parte pertinente ao povo de Daniel a partir do ano 34. Os eventos que aconteceram a partir do ano 34, ou seja, os 1810 anos que concluir-seiam em 1844, Daniel não teve acesso, pois era um período relativo ao tempo do fim. Então tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Ok, tempo do fim. Eu quero ler um texto que já foi lido, Grande Conflito 356, para vermos quando seria o tempo do fim. Grande Conflito 356 diz, As profecias apresentam uma sucessão de eventos, as profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isso se observa especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a parte de sua profecia que se refere aos últimos dias, Daniel teve que fechar, teve ordem de fechar e selar até o tempo do fim. Aí aqui embaixo, seguindo a leitura, mas um pouco mais abaixo diz, Esse período do tempo do fim, ou dos 1260 anos, terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Desde 1798, o livro de Daniel foi aberto. Então, o livro de Daniel foi aberto em 1798, aumentando-se o conhecimento das profecias, e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Então, em 1798, cumpriu-se então essa profecia. Ou seja, esse livro deveria permanecer selado até o tempo do fim, isto é, até 1798. Então, no versículo 4, nós estamos justamente no ano de 1798. Quando este livro, então, seria aberto, ou as profecias que haviam sido destinadas ao tempo do fim. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. De fato, isso se cumpriu, porque quando nós chegamos a 1798, com a abertura do livro de Daniel, a parte profética, o conhecimento, de fato, se multiplicou e muitos, de fato, correram de um lado para o outro. Tanto que, em 1833, não muitos anos depois, o conhecimento da breve volta de Jesus, o cumprimento das profecias como Miller havia esquadrinhado, alcançaram ampla circulação. E o conhecimento, de fato, se multiplicou. Muitas pessoas tiveram interesse em conhecer as verdades do livro de Daniel, especialmente aquelas que relacionavam-se à próxima vinda do Salvador. Então, esse conhecimento, se multiplicando, justamente aconteceu a partir de 1798. Ok? Versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse a um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Ou seja, quando o conhecimento se multiplicaria? Este homem vestido de linho é nada mais, nada menos que Jesus. Daniel, Apocalipse 12, verso 1, também vai lançar luz sobre esse personagem. Então, Daniel queria saber, na verdade, quando seria o fim destas maravilhas? Quando se cumpriria a promessa do verso 4, em que o conhecimento se multiplicaria? E aí o verso 7 vem a resposta. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria, para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando estiverem acabado de neutralizar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Essa profecia, tempo, tempos e metade de um tempo, Ellen White, no Grande Conflito, 439, diz, os 42 meses são o mesmo que um tempo, tempos e metade de um tempo. Os 42 meses são a mesma coisa. E na página 266, diz o seguinte, o período aqui mencionado, 42 meses e os 1260 dias, são a mesma coisa, são apresentados igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão. Os 1260 anos de opremiação papal, de 538 até 1798. Então, os 42 meses e um tempo, tempos e metade de um tempo, são a mesma coisa. E os 42 meses, que é o mesmo que tempo e metade de um tempo, seria equivalente aos 1260 anos. Em outras palavras, quando Jesus responde que estas maravilhas seriam para um tempo, para um tempo, tempos e metade de um tempo, seriam cumpridas após 1798. É maravilhoso ver como a palavra de Deus se encaixa bem com tudo. Tudo fecha bem. Então, Daniel gostaria de saber quando seria o cumprimento dessas maravilhas. Quando seria o tempo do fim em que o conhecimento se multiplicaria? E a resposta veio. Jesus jurou que seria para o final dos 1260 anos. Ou seja, isso deveria ter início em 1798. E, na verdade, em 1798 foi um momento importante. Por que um momento importante? Porque em 1798 foi o anúncio da queda do papado na terra. Eu quero que vocês reflitam comigo aqui em Daniel 8. Daniel 8, versículo 13. Diz assim, Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava, Até quando durará a visão do contínuo e a transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? A pergunta é, até quando durará o papado? Até quando durará os 1260 anos? Porque, vocês podem ver, Daniel 11, 31, o vídeo, que a transgressão assoladora é o estabelecimento do papado em 1538. Então, a pergunta de Gabriel para Jesus foi, até quando o papado vai atuar? E nós sabemos que atuou até 1798. Mas a resposta de Jesus é interessante. A resposta de Jesus foi, e ele disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Jesus indicou como cumprimento, como resposta à pergunta de Gabriel, 1844. Mas nós sabemos que o papado caiu em 1798, e não em 1844. Por que existe essa aparente discrepância? Nós sabemos que em 1798 houve a queda do papado, de maneira física. Em 1798 houve a prisão do papa, houve a separação da igreja e Estado. Isso aconteceu em 1798. Mas o livro História da Redenção fala que outra coisa também aconteceria de importante relacionado à Babilônia. Isso em 44. História da Redenção, 364, diz. Quando as igrejas repeliram o conselho divino ao rejeitarem a mensagem do advento, também o Senhor os rejeitou. O primeiro anjo é seguido por um segundo, que clamou, caiu, caiu a grande Babilônia. Esta mensagem foi entendida pelos adventistas como a queda moral das igrejas, em consequência à sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação caiu, caiu Babilônia foi dada no verão de 1844. E como resultado, cerca de 50 mil abandonaram as suas igrejas. Então, em 1844, houve um chamado Sai dela, povo meu. O que estava segurando as igrejas de Babilônia, as igrejas protestantes até aquele momento, para que não se tornassem Babilônia e não caírem, eram justamente esses 50 mil fiéis que ali existiam. Mas quando houve o chamado Sai dela, povo meu, eles abandonaram Babilônia e aquelas igrejas caíram. Então, em 1798, houve a queda física do papado, lá na Europa, e em 1844 houve a queda espiritual do papado, de Babilônia espiritual. Então, essa profecia, um tempo, tempos e metade de um tempo, indicaria a queda literal do papado, em 1798. E os 2300 anos, indicaria a queda moral do papado. Ou seja, as igrejas se tornariam definitivamente filhas de Babilônia, quando os fiéis saíssem desse falso sistema de adoração. Ok, avançando aqui ainda no raciocínio. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Interessante que, em 1798, este anjo, que é Jesus, quero ler para vocês, Cristo triunfante 343, o poderoso anjo que instruiu João não era ninguém menos que Jesus Cristo. Então, este anjo aqui, que está sobre as águas, somente sobre as águas, representa Jesus. E esta mensagem é apresentada a Jesus estando sobre as águas. E águas aqui, representa de maneira muito específica a Europa, porque a besta que surge, surge das águas, do mar. Apocalipse 13, 1. Então, quando a Bíblia diz que Jesus está só sobre as águas, é porque a mensagem estava restrita à Europa. Lá estiveram os reformadores. Lá foi o berço do protestantismo. Mas, quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 10, e Apocalipse, capítulo 10, é ampliado por Daniel 12, especialmente esses versos que estamos vendo, nós temos o surgimento da América na profecia aqui. O surgimento do adventismo, na verdade. Melhor dito, né? Porque em 1620, a terra abriu a sua boca, engoliu a água e deu refúgio à mulher. Ou, como diz Daniel 11, um pequeno socorro ajudou os fiéis. Esse pequeno socorro, ou a terra que ajuda a mulher, seria os Estados Unidos da América. E justamente isso começa a acontecer aqui, em Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E esse anjo era, senão, Jesus. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Nós já estamos agora para além de 1798. Ou seja, 1844, o livrinho não está por abrir, ele está aberto, pois ele se abriu em 1798. E pôs o seu pé direito sobre o mar, ok? Isso está em harmonia com Daniel 12. E pôs o seu pé esquerdo sobre a terra. Notem que houve uma ampliação da mensagem. Lá em 1798, o anjo, que é Jesus, está com o pé somente sobre as águas. Aqui, o pé é colocado também sobre a terra. Ou seja, a mensagem sairia da Europa. Não estaria restrita à Europa somente. Cristo Triunfante 343 diz, A posição do anjo com o pé sobre o mar e o outro sobre a terra significa a ampla extensão da proclamação da mensagem. A mensagem atravessaria a vastidão das águas e seria proclamada em outros países, chegando ao mundo inteiro. Então, este símbolo representa uma mensagem mundial, uma mensagem global. E isto foi o que aconteceu em 1844. A mensagem que começou timidamente com Miller em 31, 33, ganhou mais força, e culminou numa mensagem mundial em 44, é representada aqui com o anjo tendo o pé sobre o mar e o outro pé sobre a terra. E este livrinho agora aberto representa justamente as mensagens das profecias de Daniel que seriam levadas a todos os confins, a todos os confins da terra. E neste mesmo capítulo 10 de Apocalipse, o versículo 6 diz, E jurou por aquele que vive para todos sempre, o qual criou o céu e que nele há, a terra e que nele há, e o mar e que nele há, que não haveria mais demora. Então, o anjo jurou que não haveria mais demora. Quando nós olhamos Apocalipse, Daniel 12, verso 7, o anjo também jurou por aquele que vive para todos sempre, que isso se cumpriria em 1798. Então, Jesus está dando certeza de que essa mensagem seria cumprida. Agora, lá em Apocalipse 10, quando o anjo jurou que não haveria mais demora, em que consistia aquela promessa de que não haveria mais demora? Cristo Triunfo Forte, página 343, diz, Esse tempo que o anjo mencionou com solene juramento não é o fim da história deste mundo, nem o tempo de graça, mas o tempo profético que precederia o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com o tempo definido. Após o fim deste período de tempo, que vai de 42 até 1844, não pode haver um traçado definido de tempo profético. O mais longo cômputo chega ao outono de 1844. Então, não haveria mais tempo profético. Ou seja, hoje Jesus não volta não é porque existe uma profecia que o impede de voltar. Hoje ele não volta porque o povo não está preparado. O livro Parábola de Jesus, na página 69, diz, somente quando o caráter de Cristo se reproduzir na sua igreja é que ele volta para buscá-los, é que ele reivindicará a sua igreja como seus. Então, na verdade, Deus agora espera no seu povo. E quando ele tiver um povo preparado, e se esse povo não se preparar, ele vai tomar a obra nas suas mãos preparando esse povo, ele sim vai voltar. Então, esse capítulo 12 de Daniel, verso 7, está intimamente ligado a Apocalipse 10, todos os versos. Aqui, no capítulo 12 de Daniel, verso 4, em diante, falando justamente sobre o período que vai de 1798 a 1844. E Apocalipse 10, os momentos que vão, que precedem um pouquinho antes de 44, mas que vão de 44 em diante, com as três mensagens angélicas. Apocalipse 12, verso 8, Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Bom, se você ouviu até agora e não entendeu, não fique preocupado, porque Daniel também ouviu e não entendeu. Senhor meu, disse Daniel, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, Daniel, vai, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao fim do tempo. Então, Daniel não iria, de fato, entender, porque as palavras estavam seladas. Era necessário existir a colaboração ou o suporte da história para que ele pudesse entender. Então, somente a história e as suas revelações seriam um amparo para que Daniel pudesse entender o que ele não havia entendido. Então, precisaria esperar até 1798. versículo 10, Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, durante esse período de tempo, tempos e metade de um tempo, muitos seriam purificados. Daniel 11,35 diz, E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para tempo determinado. Fim do tempo, 1798, o tempo determinado para que isso se cumprisse, 1798. Então, eles seriam purificados e embranquecidos justamente no período dos 1260 anos ou 1260 dias, ou como diz o verso 7, de um tempo, tempos e metade de um tempo. Os sábios entenderiam. Guilherme Miller foi um sábio, um sábio, e tantos outros que colaboraram com a pregação do Evangelho de 1798 a 1844 foram sábios, pois eles conseguiram compreender as profecias de Daniel. E, de fato, pouco ou quase nada foi entendido de Daniel daquilo que esses homens entenderam até 1798. ou seja, a compreensão que temos de Daniel hoje e de suas profecias praticamente é a mesma que Samuel Snow teve, que John Andrews teve, que Miller teve, porque Miller corrigiu a sua visão quanto ao específico dia em que Jesus passou do santo para o santíssimo. Então, pouco se acrescentou porque esses homens conseguiram alcançar o saber necessário do livro de Daniel que se encontrava aberto. Então, que Deus possa nos ajudar a avançar na compreensão desse maravilhoso livro. E, só fazendo um resumo do que nós vimos hoje, nós vimos que o livro de Daniel deveria permanecer selado até 1798 e que, nesta data, ele seria aberto e, então, se cumpririam muitas maravilhas resultantes da compreensão desse livro. vimos que Jesus estava em pé somente sobre as águas até 1798, mostrando que a mensagem estava restrita àquele local e, quando o mesmo Jesus é apresentado em Apocalipse 10, ele já é apresentado com um livro aberto, ou seja, para além de 1798, quando o livro de Daniel já havia sido aberto e, então, o saber se multiplicou. Vimos que a expressão um tempo, tempo e a metade de um tempo é o mesmo que os 1260 anos e o mesmo que os 42 meses e que essas profecias tiveram o seu cumprimento exato em 1798. Agora, no nosso próximo encontro, nós vamos estudar duas profecias que são pouquíssimo conhecidas, a profecia dos 1290 dias e dos 1335 dias. Muitas pessoas fazem certa salada com essa profecia, colocando-a no futuro, outros colocam-a no passado, outros colocam essas profecias separadamente de maneira distinta dos 1260 dias e dos 2300 anos. Bom, mas vamos ver dentro do contexto de Daniel onde nós deveríamos colocar essas profecias. Agradecemos pelas oportunidades que nos têm sido dadas e pedimos que vocês continuem a divulgar o nosso canal. Vamos aproveitar o YouTube enquanto ele ainda é acessível, pois certamente este meio de comunicação vai ser um dos primeiros a ser atingido, porque muitas coisas ruins se encontram nos canais sociais, por exemplo, como o YouTube, mas muitas verdades preciosas também são encontradas ali. Então vamos continuar usando com a sabedoria este recurso que até agora o Senhor tem permitido. e até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.